Seis passos pra você mudar de carreira ou montar um negócio, que na verdade é mudar de carreira, ou montar um negócio de forma segura. Vou falar o passo a passo. Na verdade o que eu vou te contar aqui, basicamente é o que eu mesmo fiz. Se você caiu aqui de paraquedas no canal, talvez você ainda não saiba, eu era advogado da União, eu tive um emprego público por 14 anos. Eu honro quem é advogado da União, só que não era pra mim, não era o que eu queria pra minha vida. E eu tive que fazer uma transição de carreira. Eu deixei de ser advogado da União pra virar coach. Depois de montar uma escola de coach, hoje a gente tem uma das maiores escolas de coach do Brasil, então foi uma transição de carreira. E eu precisava fazer isso de forma segura, porque praticamente toda a renda da minha casa era a que eu tinha como advogado da União. E o que eu vou te falar serve tanto pra você mudar de carreira, como pra você montar um negócio, como pra você passar num concurso público, sair de um concurso público, eu vou te falar disso agora. Então vamos lá. Primeiro passo. Esse primeiro passo é muito importante, porque às vezes quando a gente tá com raiva de alguma coisa, a gente tem pressa de mudar de vida. E essa pergunta eu ouvi a primeira vez do coach Ronaldo Gheraldi, um coach executivo, e a pergunta é muito incrível. A primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar. Você quer demitir o teu chefe, a tua carreira, a tua profissão ou a tua empresa? Entende o ponto? Porque às vezes você tá com muita raiva, eu não quero mais fazer isso pra minha vida. E quem você não gosta é do teu chefe. E às vezes você joga por água abaixo uma carreira, porque você só tá com raiva do chefe. Você só precisa mudar de chefe. Entende? Ou você não tá com raiva da tua profissão, você tá com raiva da tua carreira. Às vezes você é advogado e atua no contencioso, ação judicial, e você não quer mais aquilo. Então de repente você pode continuar sendo advogado, mas numa outra área. Entende isso? Não precisa mudar de profissão. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é, quem você quer demitir? No meu caso eu queria demitir a minha carreira, a minha profissão, o meu chefe, eu queria demitir tudo. Eu realmente queria mudar de profissão, de carreira e profissão. Aí sim eu vou pro próximo passo. Então esse é o teu primeiro passo. Pensa aí agora, tá insatisfeito com a tua vida? É com o quê? É com o chefe? É com a carreira? É com a profissão? Ou é com a empresa que você trabalha? Se é com tudo, então mais ainda os próximos passos vão te ajudar. Então vamos pro segundo passo. O segundo passo é, tenha certeza, não do que você não quer mais. Tenha certeza do que você quer. As pessoas às vezes elas são muito boas em dizerem o que elas não querem. Eu posso falar pra você de carteirinha. Eu assinei, ganhei certificado, me formei 20 vezes nessa parada que eu vou te falar aqui agora. Eu era muito bom em dizer, eu não quero mais ser advogado da União, eu não morro advogado da União. A gente precisa dizer, até pro nosso cérebro entender, sim, se não é isso que eu quero, o que que eu quero? Senão eu vou passar a vida reclamando do que eu não quero e não vou dizer o que eu quero. Então agora, chegou a hora talvez de você dizer o que você quer. Então quando eu tive a coragem de dizer, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero viver de coaching, eu quero ajudar as pessoas a serem melhores, eu quero formar coaches, é isso que eu quero pra minha vida. E quando eu falei isso, eu nem coach era ainda, né? Então eu tava começando o meu curso. Então quando eu comecei a dizer o que eu queria, que as coisas começaram a mudar. Terceiro passo, tenha seu guardanapo. Que que é aquele guardanapo de a sua nariz? Não! Uma vez eu tava jantando com a minha mulher, a Pathy, e eu já queria largar meu emprego público, já sabia que eu queria ser coach, já tava trabalhando como coach, já tava bem sucedido como coach, mas a minha mulher ainda não tava feliz, não me dava o apoio pra eu largar meu emprego público. Eu virei pra ela e perguntei assim, Pathy, o que que você precisa pra que a gente se sinta seguro em eu fazer essa transição? Ela começou a dizer, ah, eu quero que você junte 20 vezes o seu salário como advogado da União, eu quero que você ganhe 3 meses seguido como coach que você ganha como advogado da União, eu quero que você quite 80% do nosso apartamento. E eu fui anotando. O que que isso é importante, esse guardanapo? Eu acordei no dia seguinte, não era pra mudar de carreira, eu acordei no dia seguinte pra juntar 20 vezes o meu salário, eu acordei no dia seguinte pra ganhar 3 meses seguido como coach que eu ganhava como advogado da União, eu acordei no dia seguinte pra fazer a amortização do meu imóvel em 80%, entende? Agora eu tenho clareza do que eu tenho que fazer pra fazer a transição. Às vezes a gente fica se debatendo, ai meu Deus, eu não morro advogado da União, aí às vezes eu falo, não, beleza, vou viver de coaching, é o que eu quero pra minha vida, ajudar as pessoas a serem melhores e ser bem remunerado por isso. Beleza, mas o que que eu preciso agora? Vai pro guardanapo, pega uma folha de papel, vai comer um hambúrguer, na minha época eu fui comer um hambúrguer, eu já sou vegetariano, mas na época eu fui comer um hambúrguer, eu não era ainda, e nesse hambúrguer eu escrevi esse guardanapo de tudo que eu precisava fazer pra poder fazer a minha transição de forma segura. Quatro, eu aprendi ele com o Mário Cortella. Sabe o que é o Mário Cortella? Foi um dos maiores pensadores hoje, contemporâneos, e ele falou uma coisa que eu achei incrível, que é o seguinte, fuja da síndrome de Rocky Balboa. O que que é a síndrome de Rocky Balboa? Não sei se você lembra do lutador, o que aconteceu com o Rocky Balboa? Começa o filme ele perdendo uma luta, e aí nos três minutos seguintes do filme, mostra ele treinando, socando a carne, subindo as escadas e tal, até que uma hora ele sobe a escada, chega lá no ápice da escada, e a música faz, depois já mostra ele lutando, e ele ganha a luta. Em cinco minutos do filme, ele sai de derrotado pra treinar e ganhar a luta seguinte dele. A vida não é assim, né? A Paula Abreu falou uma vez, uma amiga muito querida minha, autora best-seller, falou assim, às vezes você passa uma vida construindo um castelo de merda, e quer construir um castelo de cristal em uma semana. Então a gente precisa entender que esse processo, ele é gradativo. Ter a serenidade, a consistência, pra continuar até que aquilo aconteça. Muitas pessoas ficam perdidas da batalha mental, do, ai meu Deus, o tempo tá passando, mas o tempo tá passando e não tem consistência, não tem o que fazer. Ou seja, não espera construir um castelo, passou a vida construindo um castelo de merda, não espera construir um castelo de cristal em uma semana. Não tô dizendo que você construiu um castelo de merda na tua vida, você entendeu a simbologia. E não queira construir um castelo de cristal em uma semana. A quinta, e como que eu consigo fugir da síndrome de Rocky Balboa? Como que eu consigo não querer mudar minha vida em três minutos, ou em uma semana, ou em um mês, às vezes em dois meses? Simples, defina milestones. O que que é isso? Sabe joguinho de videogame que você vai andando, e às vezes você passa na bandeirinha e faz... E aí você salva o jogo ali, que se você morrer lá na frente, você volta pra aquele ponto? Defina etapas dessa tua jornada de transição. Muitas pessoas, olha o que eu vou fazer, eu vou fazer uma simbologia com emagrecimento. Eu atendi muitas pessoas, muitas pessoas emagreceram em processos de coach comigo, e o que que eu percebi? As pessoas, às vezes, obesas, elas pensam assim, ou eu tô magra, ou eu tô gorda, ou eu tô gorda, ou eu tô magra. Só existe gordo e magro. Se eu tenho 40 quilos pra eliminar, já eliminei 20, continuo gordo, eu me acho gordo. E isso é extremamente prejudicial, porque ela só vai comemorar quando chegar nos 40, e aí uns 40 quilos perdidos, às vezes, antes disso, ela perde a força e volta, porque ela sempre se vê gorda. Então, às vezes, a gente só se vê assim, ou eu tenho emprego dos sonhos, ou eu tenho emprego de merda. Só que se você tá num emprego de merda, numa profissão de merda, numa coisa que não te agrada hoje em dia, não te faz feliz hoje em dia. Então, estabeleça etapas, né? Cria teu guardanapo e cria etapas. Fala assim, preciso juntar 10 salários, vai, pra fazer minha transição. Cara, juntei o primeiro, comemora. Vai comer um hambúrguer. Não um hambúrguer muito caro, senão você vai gastar o que você guardou. Mas vai comer um hambúrguer, vai se comemorar. Se for vegetariano como eu, come um hambúrguer vegetariano. Vai comemorar. Estabeleça milestones. Estabeleça etapas na tua jornada, pra que você possa comemorar as pequenas vitórias que você tiver ao longo da jornada. E a sexta e última, que, cara, não vou dizer que é mais importante, mas ela é fundamental. Todas são importantes. A sexta e última é, tenha um propósito inabalável. Claro, se lembre disso todo dia. O que é um propósito inabalável? Simples também. É o que vai fazer você seguir, quando todo mundo mais pararia. Algumas pessoas que vão no WA, que é um treinamento de três dias, que eu ajudo as pessoas a vencerem delas próprias. Você sabe que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A maior batalha que todo mundo tem que lutar é aquela que acontece dentro da gente. Muita gente deixa de ter o que é pra vida por medo, por achar que não é capaz, por ter aprendido o fracasso. Você sabia que ser fracassado se aprende? Do mesmo jeito que se aprende a ter sucesso, se aprende a fracassar. E o que eu ensino nesse WA, nesse treinamento de três dias, é desaprender o fracasso e aprender o sucesso. Porque tem método pra isso, tem técnica pra isso. Tem técnica pra você ganhar de você mesmo, né? E uma das técnicas muito poderosas que eu ajudo as pessoas é acharem o seu propósito inabalável. É entender o que vai fazer elas seguirem quando todo mundo mais pararia. Entende? O que vai fazer você seguir quando todo mundo mais pararia? Não sei, eu lembro uma vez que eu tava num evento, dando um treinamento, e a pessoa falou, ah, minha filha, cara, não é sua filha. E eu fui trabalhando com ela, e até que ela virou e falou assim, cara, ele achou, o olho brilha, a pele arrepia, o olho enche d'água quando você acha o seu propósito inabalável. Ele virou e falou assim, cara, eu tenho uma filha deficiente, fez uma cirurgia cardíaca recentemente. Tudo que ela tem até hoje foi fruto de doação. A cadeira que ela anda, eu quero o eu, eu, ele falando pra mim, eu, dar a melhor festa de 15 anos pra minha filha, eu vou construir a minha, ó, tô até arrepiado falando aqui, eu vou construir a melhor festa de 15 anos pra minha filha. Isso é um propósito inabalável. Isso é o que faz ele acordar todos os dias e fazer o que ele tem que fazer pra conseguir o que ele quer pra vida dele. Então esses são os passos. Qual é o teu propósito inabalável? O que vai fazer você seguir quando todo mundo mais pararia? Se você não tem clareza disso, se você não tem clareza de qual é o teu propósito de vida, se você não tem clareza do que vai fazer você seguir, vamos lá, você sabe pra onde você vai? Você sabe por que que você vai pra esse lugar que você quer ir? Você sabe como chegar lá? Então, ó, você sabe pra onde tá indo, sabe por que que você tá indo e sabe como chegar lá? Se você não sabe uma dessas três ou nenhuma dessas três, eu posso te ajudar com isso no WA. Eu vou deixar aqui, além das dicas que eu tô te dando, eu vou deixar aqui um link pra você clicar e cair na página do evento. Quem sabe, escolhe um lugar mais próximo da tua cidade aí, mesmo que não seja exatamente da tua cidade, pega o mais próximo e vai lá. Pensa assim, né, o que que é uma viagem em relação a uma mudança de vida? Clica aí no link, cai na página, eu vou adorar treinar você por três dias, é um treinamento incrível. Enquanto isso, aproveita pra curtir o vídeo e vai aparecer minha carinha, agora tá terminando o vídeo, vai aparecer minha carinha por aí, clica na minha carinha e aproveita pra assinar o canal e eu te vejo por aí ou lá no WA pra treinar você por três dias. Um abraço e vamos lá! Um abraço e vamos lá!